A programação da Bala Cidade de Sousa na Festa Corpus Christi, nós já estamos vivenciando o trido a partir de segunda-feira, com a participação de toda a Irmandade do Santíssimo, todos aqueles devotos, aqueles que têm mesmo zelo. Ela vem com uma programação de celebrações à noite, e no dia mesmo, será quinta-feira, no dia mesmo do Corpus Christi, teremos a missa na Igreja do Rosário, às sete horas da manhã, seguida da procissão. Esta procissão vai sair pelas ruas da cidade para a Igreja, o Santuário Eucarístico do Bom Jesus Aparecido. Nesse percurso, teremos três bênçãos. Normalmente, se faz com as três bênçãos do Santíssimo Sacramento, com um grande número de fiéis. E participo todos os fiéis de Sousa, porque é a única missa que nós temos durante o dia. Tanto a Igreja de Santana, a Igreja do Bom Jesus, e a Matriz da Senhora dos Emédios, nós nos unimos nesse momento com todos os padres, os párocos e os padres que moram em Sousa, os seis padres, para esse momento tão importante da nossa vida cristã, da nossa vida de devoção mesmo a Jesus sacramentado. O percurso vai saindo aqui ao lado da Igreja do Rosário, passando em frente ao Colégio Auxiliadora, indo pela Rua Lafayette Pires, onde no final da Rua Lafayette Pires teremos uma bênção. E partindo pela frente da Universidade, campus da Universidade de Sousa. E lá próxima da Universidade, faremos também uma outra bênção. E daí partindo para a Praça do Bom Jesus Eucarístico, que da Praça para a Igreja faremos a terceira bênção. Todo esse percurso é um percurso que a gente faz todo ano, porque já é tão tradicional, e pegam as paróquias, as duas paróquias, já com a devisa da terceira paróquia, que é a paróquia de Santana. E aí